Cláudio, após grande repercussão da notícia do desaparecimento da doméstica Luciene Aparecida, de 42 anos, graças a Deus a gente agora dá uma boa notícia, que a mulher foi localizada, foi encontrada, ela estava desaparecida desde a terça-feira e ontem à noite, já no final da noite, foi localizada nas proximidades do terminal de integração de Campina Grande. Ela já está em casa, juntamente com os três filhos de 2, 5 e 9 anos de idade, assim como do companheiro. Nossa equipe manteve contato com o mesmo agora pela manhã, ele confirmou todas essas informações e agradeceu. Afinal de contas, foi graças a esse trabalho conjunto de união de força das pessoas, a divulgação na patrulha da cidade, o engajamento das pessoas nas redes sociais, também fazendo campanhas para que ela fosse localizada, ela foi encontrada, está bem e está em casa. Zé Cláudio, eu volto com você. Obrigado, Paulo. Que notícia boa. A gente fica realmente feliz, né, de ter dado a nossa colaboração aqui. Falei ontem uma grande corrente de união, de familiares, de amigos, através das redes sociais, e a gente falou bastante ontem do desaparecimento de Dona Luciana, que havia saído lá de São José da Amada para trabalhar aqui em Campina, não tinha retornado para casa. Felizmente, o caso acaba como a gente esperava, ela voltando ao convívio da família do seu marido, e o outro estava muito abalado aqui, quando concedeu entrevista ao repórter Paulo Pessoas, filhos, três filhos menores, mas graças a Deus, a paz, a tranquilidade voltou a reidar e que Deus possa abençoar a família do Adriano e também de Dona Luciana. E agora, tudo bem, graças a Deus, Leto. Eu fico feliz, eu fico contente quando a gente colabora para elucidar uma situação que está causando muito aperreio, né, expectativa para uma família. E graças a Deus, tudo acabou bem.